Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar o sistema de ensino para ser um ensino ecológico? Eu acho que sim, só que, olha que coisa, isso daí já está acontecendo em certo nível e o curioso é que, pelo menos no meu entendimento, leva um mau caminho, é mais complicado do que isso. Então, por exemplo, uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história, pô, que saco ler esse troço todo, vamos criar uma ecologia dessa experiência, vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, a ecologia da coisa, você está vivendo aquela história, você não conseguiu entender? Pô, cara, tem que entender, está aqui, está aqui, está aqui. Está no meio da guerra agora, isso tinha que funcionar o negócio. É, é, então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel eu gosto, mas nem tanto, o 007, que eu gosto da outra. Então, você tem aquela coisa de, você tem algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas, não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser passível de você replicar depois. É o problema dos 3 mil anos atrás. Fazer uso do VR na escola, lembra um pouco, você hiperexplorar a tecnologia há 3 mil anos atrás, enquanto você estava nos primórdios do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. É assim, quando você está usando o VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto, é aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro, e mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativa em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, putz, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então, tem um problema dessa ecologia, que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então, eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, o que existe é a necessidade da gente não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas, enfim, eu estou sabendo isso mais por interesse pessoal, porque minha filha está na escola, fui estudar escola. Então, eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando em programas que são para desenvolver alguma coisa que quer encontrar um prazer de fazer, um prazer de criar. Tu fez uma crítica aí ao uso de tecnologia, achando que só porque é tecnológico o estudo, ele é mais eficiente. E que é uma falsa premissa. Exato. E eu concordo com você. Mas, quando você falou nessa questão da ecologia do ensino e tal, eu já imaginei... Claro que a tecnologia estava na minha imaginação, mas eu imagino uma mudança, não de tecnologia, mas de como as coisas são feitas, de como as coisas são... É uma mudança organizacional da escola. Exato, exato. Eu acho que é isso aí. Eu também vejo isso. Eu acho que esse é o caminho para a gente. E como que a gente organiza a escola de um jeito... Tipo, eu já... Cara, eu já tive algumas piraminhas chapadas. Tipo, de imaginar que seria muito mais legal se a escola fosse uma aventura e não fosse apenas um lugar que você vai sempre, entendeu? Você ter aulas espalhadas pela cidade com professores e pessoas diferentes. Por que tem que ser aquela escola, esse prédio? Eu acho que o mundo está cada vez mais plural e diversificado e você quer pluralizar e diversificar as experiências e ter um prédio com um jeito só de fazer as coisas, talvez não seja... Eu concordo totalmente. Eu acho que é isso aí. E eu acho que, na verdade, tem... Isso que você falou tem um poder, porque se aplica também às pessoas adultas, né? Esse negócio de você ficar parado no mesmo lugar te traz uma pobreza de estímulos em comparação com a fluidez. Eu acho que a gente não pode... É muito importante você dar uma... Sabe? Uma circulada, assim, pelo mundo. E é isso. No fundo, o mundo tem que ser o seu parque de diversões, né? E você torna a experiência escolar que, além de ser para você ensinar ao jovem os clássicos e as coisas... E o avanço, os shoulders of giants, né? Para não só ensinar isso, é também uma oportunidade de você pegar o jovem... Não sei se criança deveria sair em vários lugares e tal, mas um jovem, e falar, ó, conhece a cidade, conhece as pessoas, vá em vários lugares. E para ele vai ser, tipo, uma aventura. Ele não vai se sentir preso. Ele poderia escolher quais aulas ele vai, aonde ele vai, sei lá. Mas isso é meio difícil. Eu acho que o governo não deixa algo assim acontecer. É, existe uma questão curricular, mas eu acho que também existe uma questão muito dos pais, né? Então, assim, primeiro que é um negócio caro, né? De fazer, mas imagina que dentro de um ambiente que isso é viável, existe uma insegurança dos pais, né? Em geral, os pais são muito caretas. Tem essa coisa, né? Não, mas que perigo, minha filha, meu filho. Então, acho que também tem um pouco dessa paranoia, né? Os pais têm que se largar a mão um pouco. Acho assim, todo mundo que tem um efeito dominante sobre a outra pessoa, acaba, num certo sentido, prejudicando um pouco ela. Então, acho que isso para mim... E isso é comum, ligado ao afeto. As pessoas amam, e porque elas amam, é como se amasse demais, que não é bem isso. Mas ama e vem junto uma coisa que dá uma certa tesourada, né? Aquela história da mãe que colocou o moleque numa bolha com medo de que ele se machucasse. Exato. Ele nunca saiu da bolha, saiu pela primeira vez, pegou uma gripe e morreu. Essa história, né? Tem muitas mães assim, né? Não só mães, eu acho que a sociedade está se sentindo um pouco assim. Não só pelas nossas crianças, que eu até acho que é mais entendível, são crianças e tal, mas até com o resto da nossa sociedade. Existe uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo e quer meio que controlar com esse medo, mas quer controlar, quer dominar o que as outras pessoas podem fazer. É isso? É isso. Pô, mais uma conversa aí. Foi da hora, eu gostei. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo para todos. Deixa o like aí no vídeo, que é importante. Vocês estão esquecendo ultimamente, seus vagabundos. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.